A cobrança do CREA sempre é pouca fiscalização e pagamento de anuidade RT. Lá no CREA-Ceará a gente praticamente quadruplicou a quantidade de fiscalização nesses últimos seis anos, mas sempre é pouco. Ainda assim, pegando o indicador estatístico, a gente fiscaliza 15% dos registros de óbito do estado do Ceará. É uma amostra elevada, mas entendo que o mercado está crescendo e precisa ser realmente ampliada a fiscalização. Então, o que a gente está fazendo? A gente está implementando, começamos agora mês passado, adquirindo imagens de satélites que vão ser comparadas através de uma inteligência artificial. Como é que vai funcionar isso? Essa inteligência vai gerar uma nuvem de pontos que vão gerar rotas de fiscalização ou notificações diretas. Por quê? Se eu tenho um terreno aqui em um mês, no que 30 dias eu tenho uma casa, ou está ali através de metadados. Hoje a gente está no mundo da tecnologia, no mundo da inovação. Então, vai estar testado, ó Igor, tu fez uma casa, não estou perguntando se tu fez não, eu estou afirmando, está aqui. Quem foi o responsável por essa casa? Pela construção dessa casa? Quem foi o responsável pela construção? Por que esse contêiner está aí fora? Me diz aí, cadê a... Sim. Está entendendo? E aí a gente vai evoluindo na fiscalização. A gente vai dar um salto agora gigantesco nisso. É necessário ter esse viés, esse perfil de evolução, de inovação, pensando de forma inteligente. E aí